E aí pessoal, aqui é Augusto e estamos aqui em mais um vídeo onde eu vou falar o básico, o princípio de luz e sombra. E luz e sombra é algo muito importante no desenho, aliás em tudo que envolve imagem, né? Porque a gente consegue enxergar porque existe luz e sem luz não teria sombra, não teria cor, não teria visão, não existiria nada, não se enxergaria nada sem luz. Consequentemente tem a sombra que seria a ausência de luz, a não ser que você pense que apesar da velocidade da luz, tem a velocidade da sombra, do escuro. Porque quando a luz vai entrar num quarto escuro, o escuro já conseguiu fugir antes da luz, a luz entrou ali e o escuro não está mais ali. Ou seja, a sombra consegue ser mais rápida, consegue fugir, entendeu? Eu tenho que fazer um vídeo sobre graduação de lápis, eu não vou fazer sobre graduação porque eu tenho pouco aqui comigo, eu tenho que adquirir mais lápis, tá? Faber Castel, manda mais lápis pra gente. Por exemplo, eu tenho esse aqui, esse lápis aqui, é da Molling, ele é um HB, tá? Ó, vou arriscar aqui. O HB seria meio que o meio termo, tá? Esse que eu tenho aqui, ó, que é da Faber Castel, pra torcina a nós, ele é um 2B. A numeração do B, ele é mais forte que o HB, tá? Você pode ver que ele está mais escuro aqui. O B, quanto mais alto o número dele, mais escuro ele vai ser. Aqui, ó, eu tenho esse outro 2B aqui, que também é da Faber Castel. Ó, basicamente é a mesma coisa, né, do outro. A diferença é que esse aqui é de uma, é eco-grip, né, é uma madeira reforestada que ele é feito. E os F, os lápis F, são mais fracos, digamos, né? Porque, digamos que o F seja de fino, que eles têm a ponta mais fina, o grafite deles é mais fino. O HB, HB, acho que seria Raid, Blind, Blind, alguma coisa. Eu não lembro direito a sigla agora, mas eu sei que o B é mais macio. Consequentemente, ele é mais escuro, mais grosso, tá? Esse daqui é da Faber Castel, que eu tenho, é um 4B. Ó, você consegue ver que ele é mais escuro que o 2B. Agora, o próximo que eu vou ter... Ó, eu tenho outro 4B aqui, que tem dois 4B da mesma linha. Tá vendo, Faber? Como que eu sou fãzão de vocês. Agora, esse daqui é da Faber Castel também, que eu tô meio apagado aqui. Ele é um 6B. Ó, como que ele é mais escuro que o 4B. Certo? Eu vou até marcar aqui, ó. Marcar aqui. HB, 2B, 2B, 4B, 4B, 6B. Esse daqui é outro lápis que eu tenho, que é da Tris. Ele também é um 6B, ó. Deixa eu comparar aqui com o da Faber. Pra vocês verem o da Faber aqui. É, parece que o da Faber é um pouquinho mais escuro, hein? E por fim, esse da Faber Castel que eu tenho aqui, que tá só o cotoquinho, ele é um 8B. É o mais escuro que eu tenho aqui, ó. Rapaz, o bichinho é forte mesmo, hein? 8B. E isso também vale pra lapiseira, tá? Por exemplo, essa lapiseira que eu uso aqui. O grafite dela, eu acho que é HB. Deixa eu comparar aqui com o lado. É, ó. É HB. Grafite da lapiseira HB. Deixa eu ver. Eu tenho esse daqui, da Compactor, sabe? Esse porta grafite aqui, ó. Que aqui fala que é HB. Só que essa é a embalagem que eu tenho há anos, tá? Então eu sempre reponho novos grafites aqui. Então não dá pra acreditar nessa embalagem. Tem uma outra aqui. Essa aqui. Essa daqui nem numeração da... Nem tem a graduação escrita na embalagem. Mas enfim. Quando eu adquirir mais lápis, eu faço um vídeo só mostrando graduação de todos eles, tá? Desde o F também. É, pessoal. Duas coisas que sempre acompanham o desenho extra. Círculos e luz e sombra. Fazer um círculo aqui meio fraquinho. Ó, gente. Vamos definir um ponto de luz. O que seria um ponto de luz? É literalmente de onde aquela luz tá vindo. Ponto de luz. Uma lamparinha. Aí, ó. Esses daqui seriam como se fossem raios de luz. Olha só esses raios de luz. Aí, vamos fazer o quê? Como é uma esfera, a volumetria dela tende a ser redondo, né? Não é bichinho, caralho? Ó, tô definindo aqui essas camadas de valores. Valores seria a quantidade de grafite, né? Sombra que você vai colocar. Aqui no meio vai ser onde vai ter a sombra maior. Mas primeiro, vamos fazer a sombra com o HB, que é o mais fraquinho. Eu recomendo a gente começar sempre com a sombra mais fraca. Ó, gente. Agora eu vou ensinar um segredinho pra vocês, tá? Pra você que quer sombrear, espalhar o grafite, ó. Claro, você pode usar espuminho. Mas eu gosto muito de usar cotonete. Olha só. Olha como dá uma espalhada boa. Agora a gente fez essa sombra, a gente fez com o HB, né? Eu vou passar um 2B aqui nessa parte aqui. Vou colocar aqui um 6B, né? Deixa eu dar uma definida melhor nesse círculo. Essa área aqui... É o brilho. Essa parte aqui... É a sombra. Essa parte aqui, ó, que tem um tom de cinza fraquinho... Podemos chamar de meio tom. Agora é o seguinte, se aqui tem luz, o lado oposto tem sombra. Vamos fazer uma linha aqui imaginária. A bola provavelmente tá no chão. Então a gente pode fazer aqui... Essa sombra no chão. É o seguinte, toda essa sombra na esfera, nós chamamos de sombra própria. Essa sombra que está aqui no chão, a esfera, por conta da luz, ela está projetando ela no chão. Ou seja, chamaremos de sombra projetada. E por fim, vocês devem ter notado que aqui nessa parte direita, aqui no fundo da esfera, deixei em branco, deixei um brilho, deixei uma luz. Por que que acontece isso? A luz, vocês podem ver que ela percorre todo um caminho. Por exemplo, a luz do sol leva cerca de oito minutos para chegar até a terra. Porque ela percorre todo aquele caminho. E quando a luz bate em uma superfície, ela reflete. Ela pega o caminho dela. Por exemplo, vou fazer aqui, ó. Isso aqui é uma superfície. Vamos fazer de conta que é um espelho. A luz bateu no espelho e foi refletida. Entendeu? Ou seja, a luz, ela vai bater no chão, que a nossa esfera, ela está em um chão, tá? Vou fazendo o chão aqui, ó. Essa luz rebate aqui no chão e volta para essa parte de trás da esfera. Esse ponto nós chamamos de luz refletida. Que a luz, nesse caso, funciona como o tipo de um ricocheteio. Sabe quando você dá um tiro? Quer dizer, acho que muita gente que está assistindo aqui nunca deu um tiro. Mas sabe quando alguém dá um tiro e a bala ricocheteia batendo em algumas superfícies? Aí faz até aquele sonzinho assim. Que é o som do ricocheteio. A luz é mais ou menos assim. A luz vem aqui, ó. Bate aqui, vai aqui, ó. Aí ela faz assim, ó. Pim, pau, pim. Entendeu? Essa é a explicação de luz refletida. Mas então, ó. Vou chegar mais perto aqui, ó. Para vocês verem melhor. Toda a explicaçãozinha aqui, ó. Um outro jeito de estar estudando luz e sombra é fazermos um cilindro, tá? O cilindro não saiu perfeito ali em cima, mas tudo bem. Fazemos aqui o famoso cubo. Mas antes de terminarmos esse cubo, aqui fazemos uma esfera. E aí a gente define o ponto de luz. E aí começamos a estudar sombra, né? Por exemplo, deixa eu fazer aqui. Eles estão numa mesa. Posso definir uma linha aqui, ó. Bem fraquinha. Só para também não ultrapassar a hora de fazer a sombra. Porque aqui, esse canto direito aqui já vai ser o local que eu defini como luz refletida em um cilindro. Já posso definir aqui, ó. Que isso aqui é uma sombra que o cilindro está projetando na mesa e no cubo. Aqui uma sombra que o cubo está projetando. E aqui uma sombra que a esfera está projetando. Aqui é um exercício que eu fiz. Aqui é que eu fiz meio rápido, meio escrúcho, tá? Vocês, espero que vocês façam com mais calma, mais atenção, tá? Eu fiz aqui um pouco rápido, porque é por causa do vídeo, né? Que eu estou gravando e tal. Mas está aqui, ó. Aqui está tudo para o ponto de brilho. Onde está o número 1 é brilho. Onde está o 2? Quer dizer, esse aqui esquece. Espera aí. É sombra. Marquei 2 aqui, mas é que eu errei. 3, ó. Onde está? 3 é sombra. Sombra projetada. Onde está? 4 é luz. Refletida. Agora você pode praticar com vários objetos, né? Por exemplo, você pode fazer que seja um vaso ou jarra ou chareira, xícara. São objetos bem comuns de estudo de luz e som. Fiz um aqui bem rapidinho. Copos. Você pode fazer um copo. Seja de vidro ou de plástico ou de domínio. Eu fiz esse retângulo aqui porque digamos que isso aqui seja uma folha de papel, tá? Seja a canção, o sulfite, o que você quiser. Um bom exercício é que você faz uma pedra e o chão. O ponto de luz é aqui em cima. E aí você tenta aplicar. Cria até um tipo de textura para a pedra e tenta aplicar a sombra. Aqui na sombra mais clarinha. Chega aqui embaixo. Não esquece da luz refletida pelo sol. O que eu fiz aqui, mas esqueci, né? A sombra projetada. Você pode fazer a pedra maior para ocupar mais espaço da folha. Aí nesse exercício tem gente que faz só a pedra. Tem gente que faz uma sombra aqui, né? Como se fosse uma parede. Aí faz tipo uma sombra mais fraquinha que fica mais escura nas bordas do papel, certo? Eu já fiz algumas vezes esse exercício no papel inteiro. É muito bom para praticar a sua mão, assim, sua mão lega, uma pesada no grafite para fazer sombra mais carinha, mais escura. Então é isso aí, né? Um básico sobre luz e sombra que eu vou passar hoje é isso. Fazendo esse vídeo aqui, eu pretendo fazer vídeo dando graduação de lápis, né? Com mais exemplos. Quero fazer um vídeo sobre rachura. Que rachura é um meio de você sombrear o desenho. E é o meio que eu mais gosto, né? É o meu favorito. Meu jeito favorito de fazer sombra é rachura. Que basicamente é linha reta. Muito desenho meu, eu faço rachura. Se vocês forem ver no Instagram. E um vídeo falando e mostrando texturas, né? Tipo de textura. Seja pedra, madeira, vidro, espelho, pele, tecido, rocha, água, líquido. O que mais? Que tem textura. Plástico, alumínio, ferro, várias coisas. Papel, madeira, madeira, já falei, né? Textura. No vídeo vocês vão ver. Então é isso aí. Espero que tenham ajudado aí. Esse aqui foi o básico de luz e sombra. O pontapé inicial mesmo, né? Então é isso. Valeu aí quem assistiu até aqui. Muito obrigado. Comentem aí sugestões que vocês querem. De vídeos, de estudo, né? E até mais. Valeu. Fui.